Três sardinas, é um pato, se encontrarão, uma maneira, de me pese, em um sapato branco, saco alto, de veronas de arepí, de verdilhas, em um sapato branco, de veronas de arepí, cantando. Uau, 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 cantando. É um pato, é um pato, se encontrarão, uma maneira, de me pese, Vem, 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 vem. Sete sardinas, é um pato, se encontrarão, se encontrarão, uma maneira, de merecer, de merecer. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Se encontrarão, se encontrarão, uma maneira, de merecer, de merecer. Se encontrarão, se encontrarão, uma maneira, de merecer, de merecer, de merecer. Vem, 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 vem. Se encontrarão, se encontrarão, uma maneira, de merecer, de merecer, de merecer, de merecer. Se encontrarão, se encontrarão, uma maneira, de merecer, de merecer, de merecer, de merecer.